Pronto, já estamos gravando, então, boa tarde a todos. Hoje teremos a última palestra do nosso ciclo de seminários em estatística e ciência de dados, neste ano de 2021. O nosso convidado de hoje é o professor Jeremias Leão. Farei uma rápida apresentação dele. Então, o Jeremias tem doutorado em estatística pela UFSCar USP, além de mestrado em estatística pela Universidade Federal de Pernambuco e graduação em estatística pela Universidade Federal do Ceará. Desde 2015 é professor do Departamento de Estatística da Federal do Amazonas. Também é pesquisador de grupos, como de bioestatística da Federal do Amazonas, de análise de sobrevivência e confiabilidade da UFSCar e de modelagem estatística e probabilidade da Universidade Federal de Campina Grande. Ele também é coordenador dos programas de pós-graduação em matemática da Federal do Amazonas na Universidade Federal do Pará. Atua principalmente nos seguintes temas, modelos de probabilidade, modelos autoregressivos de duração condicional, modelagem de eventos extremos, modelos de longa duração e modelos de fragilidade. Além disso, ele foi eleito muito recentemente membro da Academia Brasileira de Ciências. Então, é uma satisfação enorme, uma honra tê-lo aqui, Jeremias. Sinta-se à vontade. Então, obrigado Paulo aí pela generosa apresentação. Boa tarde a todos. E para mim é uma satisfação poder estar apresentando para vocês aqui um trabalho, né, que foi desenvolvido recentemente, né, foi publicado, né, foi publicado nesse ano. Esse trabalho, né, da área de sobrevivência, como o Paulo falou, né, tem estudantes de sobrevivência aí, tanto da graduação quanto do mestrado, e aí vocês vão conseguir, acho que, captar a ideia do nosso trabalho. Então, eu sou professor Jeremias Leão, como o Paulo já falou, Departamento de Estatística da Universidade Federal do Amazonas. Desde 2015 eu estou aqui, né, mais antes. De 2010 a setembro de 2015 eu era professor da Universidade Federal do Piauí, né. Esse trabalho, né, um modelo de regressão por partes com duração condicional, diagnóstico e aplicações a dados médicos, foi desenvolvido, né, de maneira conjunta, né, com os professores da Universidade do Atacama, no Chile, né, Yolanda Gomes e o Diego Galardo, além da colaboração do professor e doutor Vinícius Calzavarra, né, que é um parceiro nosso, parceiro meu, do Paulo, do Ricardo Rocha, que também é professor aí da UFBA, né, e aí nós temos sempre desenvolvido alguns trabalhos em conjunto, né. A apresentação está dividida nesses sete tópicos, né, em que o último tópico, né, eu tento, eu instigo vocês a virem conhecer Manaus, assim, que já puder fazer viagens, né, já está podendo, mas vou tentar motivá-los a vir aqui, né, conhecer a cidade. Então, primeiro tópico, né, motivação através de exemplos na medicina, né. Então, como vocês bem sabem, né, quando fala assim, análise sobrevivência, vem logo a cabeça, vem logo em mente a aplicação a dados médicos, né, seja de doenças quais forem, em geral, câncer, entre outras, né. E aí, no nosso artigo, nós utilizamos duas aplicações, uma relativa a dados de melanoma, é um conjunto de dados mais recente, né, e outra relativa a dados de leucemia, né. Aqui na apresentação, eu coloquei apenas os resultados relativos a dados de leucemia, para não ficar muito extensa a apresentação, né, e leucemia é um tipo de câncer, né, em que ele se propaga de maneira muito rápida no corpo, né, pode se espalhar por vários órgãos do corpo, né, e aí, se não for diagnosticado e tratado logo no início, pode vir a ser fatal, né. E o tratamento mais eficaz para esse tipo de doença, né, é o transplante da medula óssea, mas esse procedimento também está associado a um considerável risco de morbidade e mortalidade. Aí, vocês podem estar perguntando, ah, mas e o que foi feito, né, então, no desenvolver da apresentação, vocês vão entender. Então, o conjunto de dados que nós consideramos foi esse conjunto de dados com 2.279 pacientes, né, relativo a pacientes que foram diagnosticados com leucemia e fizeram transplante de medula óssea, né, na EBMT, né, e o período que esse estudo foi realizado foi de 1985 a 1998. Nesse conjunto de dados, ele tem o R, né, e possui algumas co-variáveis. No nosso trabalho, nós consideramos apenas 3, que são, e consideramos elas como sendo dicotômicas, né, e a função de sobrevivência, né, do tempo de sobrevivência dos indivíduos, né, em relação a cada uma das co-variáveis, né, ano de transplante, proflexia e incompatibilidade de gêneros estão postados, está postado aqui, e como vocês podem ver, né, o comportamento da função de sobrevivência não é um comportamento da função de sobrevivência usual. Por quê? Porque se fosse o comportamento da função de sobrevivência usual, ou seja, à medida que o tempo fosse passando, a função de sobrevivência ia decair para zero, né, e isso já indica que talvez a metodologia clássica de ajuste de modelo de sobrevivência não seja tão adequada quanto, né, e um outro ponto que vocês podem notar é que há, por exemplo, algumas mudanças bruscas, ou não, né, não dá para dizer nesse caso, talvez aqui em relação à incompatibilidade de gênero S, nesse caso aqui, foi a mudança mais brusca, vamos dizer assim. Então aqui, a partir do gráfico da função de sobrevivência estimada via Caplanet, nós já temos um indicativo que talvez o modelo de fração de cura deva ser utilizado, possivelmente, e há essas quebras aqui na forma, vamos dizer assim, da função de sobrevivência, e possivelmente de outras funções que são utilizadas no contexto de análise de sobrevivência, né, para dar suporte às análises. E aqui alguns conceitos preliminares relativos à sobrevivência. Então, como vocês sabem, quando fala-se em sobrevivência, né, as técnicas, vem logo em mente a associação a dados médicos, mas as técnicas de sobrevivência podem ser utilizadas em outras áreas, como engenharia, economia, controle de qualidade, entre outros. E quando nós estamos, por exemplo, no contexto de engenharia, muda-se a nomenclatura, né, não é mais análise de sobrevivência, e se é análise de confiabilidade, entre outras nomenclaturas que também são utilizadas. E uma característica importante é que nos dados de sobrevivência, eles têm algumas características peculiares. Quais são? Por exemplo, se nós temos o tempo de sobrevivência, nós estamos analisando o tempo de sobrevivência de um determinado indivíduo que é submetido a um tipo de tratamento, então o tempo é uma variável positiva, ou seja, uma variável assimétrica. Além disso, temos outras características, por exemplo, observações que podem ser completas, que é um paciente, né, um indivíduo faz um tratamento e eu quero observar o nosso evento de interesse, se ele vier a falecer através de uma determinada doença, e aí ele vem a falecer por essa doença. Então, essa observação especificamente, ela é uma observação completa do nosso estudo. Mas vamos supor que esse mesmo paciente faleça, só que não pelo nosso evento de interesse, a doença que nós estávamos observando. Então, isso seria o que é denominado de censura, ou seja, eu tenho uma observação incompleta. E utilizar as técnicas usuais sem incorporar essas características dos dados faz com que nós não tenhamos uma análise robusta nesse sentido. Como mencionei, existem outras funções que podem ser utilizadas para dar suporte às análises da função de dados de sobrevivência. Por exemplo, a função de risco. A função de risco, ela expressa o risco que um evento de interesse venha a ocorrer, por exemplo, para um determinado indivíduo. E aí, no caso empírico, em geral, nós utilizamos, por exemplo, o TTplot para dar um indicativo de que tipo de forma nós temos para a função de risco daquele conjunto de dados especificamente. E aí, tanto na modelagem do tempo de sobrevivência quanto na função de risco, existem diversos modelos que estão postados na literatura. Por exemplo, o Able, Gamma, Gamma Generalizada, a Birbam-Saunders, que eu trabalho bastante com ela. E essas distribuições, entre várias outras que já foram propostas na literatura, e se eu tenho um determinado modelo, eu suponho um determinado modelo para eu ajustar um determinado conjunto de dados, e esse modelo que eu pressupus não é, vamos dizer assim, o mais adequado, então, consequentemente, eu não vou modelar de maneira efetiva a função de risco e a função de sobrevivência, ou qualquer outra que eu queira analisar a partir desse conjunto de dados que está sendo estudado. Então, baseado nesse sentido, e fazendo referência à figura 1, como vocês notaram, na figura 1 nós temos o gráfico da função de sobrevivência, do tempo de sobrevida, em relação às três covariáveis, em que as covariáveis indicam que há uma quebra, por exemplo, na função de sobrevivência da compatibilidade de gênero, e na profilaxia, e nos anos. E aí, diante disso, os autores Figo e Zellen, em 1965, eles analisaram conjunto de dados de sobrevivência que possuíam essa quebra na estrutura da função de sobrevivência, com a distribuição exponencial por parte, né? E em 1982, o Friedman, ele considerou esse mesmo modelo, só que agora incorporando com variáveis, ou seja, ele apresentou uma extensão desse modelo. E esse modelo, como é que ele, como é que nós podemos, vamos dizer assim, ter uma visão sobre ele? Então, nós temos que, como é uma distribuição exponencial por parte, então é como se nós tivéssemos intervalos distintos, de tempo de interesse, que eu estou observando, e em cada um desse intervalo de tempo distinto, eu vou ter uma determinada exponencial com um determinado parâmetro. logo, se eu vou ter isso, então eu vou ter também, por exemplo, funções de risco, comportamento de funções de risco para cada um desses intervalos de tempo finito, né? E uma abordagem comumente utilizada, no caso da exponencial por parte, é a abordagem semiparamétrica. E esse modelo foi utilizado de forma satisfatória para modelagem de várias formas na função de risco, incluindo formas monótonas e não monótonas, por exemplo. E foi aplicada a diversos conjuntos de dados na área médica, né? E com resultados sempre competitivos com relação aos que estavam postados e que eram usados como comparação. Então, para que nós tenhamos uma ideia de como é a forma funcional da distribuição exponencial por parte, então aqui, se tem uma variável aleatória exponencial por parte, então a expressão da função de sobrevivência e da função densidade de probabilidade é expressa dessa forma, em que aqui eu defino o que é o KJ e o que é o triângulo J aqui em cada um desses intervalos de tempo em que o ZAS aqui é o vetor das partições e dos tempos das partições que eu tenho, o J é a quantidade de partição, de partições, e o λ aqui é o parâmetro da exponencial em cada uma dessas partições, né? E baseado nisso, né, como o lema do Figma e Zeller, ele, de 1965, eles utilizaram a distribuição exponencial por parte no contexto da análise de sobrevivência, então, em geral, os pesquisadores, eles tentam aprimorar um determinado modelo que está na literatura. E baseado nisso, Gomes e colaboradores, né, que é uma das coautoras do artigo, e baseado na família de distribuição de potência proposta pelo lema em 1953, eles propuseram uma extensão da distribuição exponencial por parte, né, que aí nós denotamos no artigo por PPE, na distribuição PPE, e a função de sobrevivência está aqui na equação 1, né? E esse modelo, ele pareceu apropriado, né, para utilizar em conjunto de dados de sobrevivência quando apresenta mudanças bruscas, né, na taxa de falha, por exemplo, em alguns tempos específicos, né, ou seja, em algum intervalo de tempo aqui das partições aqui, dos tempos que estão sendo analisados, né, e isso ocorre comumente em dados médicos, dados ambientais, entre outros tipos de dados que isso pode aparecer. E a forma funcional, né, da distribuição potência exponencial por parte é dada aqui pela equação 2, né, a função de risco, ela não tem uma forma simples de se apresentar, então aqui nós indicamos somente a forma geral de como é que ela é obtida, né, não somente a exponencial potência por parte, seja, não tem uma forma funcional simples de apresentar na função de risco, mas diversos outros modelos que são bastante conhecidos também não tem. E aí nós temos alguns comportamentos para a função de risco, né, desse modelo, né, que são crescente, decrescente, constante, né, e, por exemplo, existem alguns modelos já clássicos que têm esse comportamento, mas com a diferença, por exemplo, que esses comportamentos, eles podem ser observados em cada um daquelas partições de tempos que estão sendo analisados. Então, a forma funcional para a modelagem, por exemplo, da função de risco, ela varia, né, de acordo com o intervalo da partição de tempo lá que eu estou analisando. E esse modelo, de uma maneira geral, ele também, como o caso do modelo que deu origem, ele assume as duas formas, modela, né, a forma, a funções monótonas e não monótonas, né, como no caso da distribuição que deu origem a ele. Contudo, com um pouco mais de flexibilidade. Além disso, ele tem alguns modelos como casos particulares, né, que é a distribuição exponencial por parte, a distribuição exponencial exponenciada, e a distribuição tradicional, em que, aqui, esses, quando eu tenho somente, por exemplo, uma partição, né, j igual a 1. Então, agora, falando um pouco de maneira geral, né, sobre o que nós fizemos, então, baseado no problema médico, que seria utilizar um modelo a dados médicos que não tem um comportamento usual no sentido que nós temos que a função de sobrevivência não decai para zero, ou seja, ela se estabiliza num nível, né, que é o chamado platô. Então, isso já é um indicativo, por exemplo, que eu tenho fração de cura. Daí, para isso, os autores Figo e Zelle, eles viram que para esses dados, por exemplo, da leucemia, há uma quebra, por exemplo, na forma funcional da função de sobrevivência lá, dos tempos de pacientes, dos pacientes com leucemia, e aí eles utilizaram a exponencial por parte. No nosso caso, nós vamos utilizar a distribuição potência exponencial por parte, que é um modelo que nós acreditamos que seja mais robusto do que a exponencial por parte, e como esse conjunto de dados, ele tem essa característica de possivelmente ter fração de cura. Então, o modelo clássico de fração de cura que foi proposto na literatura é o modelo de mistura padrão de Berkson e Cage, e posteriormente foi proposto um modelo de não mistura, e esse modelo de não mistura é baseado na suposição de que a função de risco acumulado é limitada devida justamente à presença de pacientes curados, e esse modelo foi proposto pelo Jacob Levitt de Sotkov em 96. Além disso, ele é um modelo de risco competitivo, de risco competitivo, ou seja, o que seria um risco competitivo? Seria, eu tenho um determinado indivíduo e eu quero observar se nesse indivíduo ele vai desenvolver uma determinada doença ou um determinado comportamento, e existem causas que influenciam no desenvolvimento ou não dessa característica que eu quero observar, e isso são as causas competitivas. E essas causas competitivas, em geral, elas são modeladas através de uma distribuição discreta, comumente, por exemplo, Poisson, Binomial Negativa, Séries de Potência, Mistura de Poisson, entre diversas outras que estão na literatura. E no nosso caso, especificamente, além dessas duas classes, existe a classe de modelo de fração de cura unificada, que foi proposta por Rodrigues e colaboradores em 2009, que é a classe de modelos de fração de cura que nós iremos utilizar. Então, baseado nessa classe de modelos de fração de cura unificada, vamos considerar para a modelagem do tempo dos indivíduos ainda em risco, a distribuição, potência exponencial por parte, e para as causas competitivas, nós iremos considerar a binomial negativa. A estimação dos parâmetros, nós fizemos através de diferença clássica, em que nós obtivemos o estimador de máxima verossimilhança. Para análise de bondade de ajuste do modelo, nós usamos o resíduo quantílico, que eu vou apresentar posteriormente, e na análise diagnóstica, nós utilizamos, nós temos algumas técnicas que são utilizadas, por exemplo, medidas de influência global, nós temos a distância de Cook generalizada, nós temos a distância entre as verossimilhanças, mas no nosso caso nós fizemos somente a parte de influência local, em que nós consideramos perturbação de caso e perturbação na variável resposta. E após nós estimarmos o modelo e possivelmente encontrarmos ou não observações que sejam potencialmente influentes, é interessante nós verificarmos se quando eu reestimo o nosso modelo sem aquela observação que foi indicada como potencialmente influente, se há uma mudança na significância do modelo no sentido das co-variáveis que estão sendo consideradas ou algo desse jeito. E aí, nesse caso, é lançado mão o uso da obtenção da mudança relativa para poder tentar quantificar isso e verificar se há uma mudança na significância do modelo ou não. Então, baseado no modelo de fração de cura unificada de rodrigos e colaboradores, nós temos que no nosso modelo as funções de sobrevivência dos indivíduos curados, função de densidade dos indivíduos curados e função de risco dos indivíduos curados são dados através das equações 3, 4 e 5 em que as causas competitivas nós estamos considerando binomial negativa e a modelagem do tempo dos indivíduos ainda em risco nós temos que foi assumida a distribuição potência exponencial por parte. Então, aqui seria como eu dizia assim, as expressões gerais do modelo que nós iremos considerar contudo nós fomos além no sentido de incorporar co-variáveis na modelagem da fração de cura. Antes de entrar nessa parte de como foi incorporada as co-variáveis na fração de cura. Então, nós temos que a distribuição binomial negativa ela tem alguns casos particulares por exemplo Poisson Bernoulli geométrica e a distribuição potência exponencial por parte também tem casos particulares. Então, esse diagrama essa figura mostra a relação do modelo que nós estamos propondo e os diversos submodelos que existem a partir dele que são um total de 14 submodelos que podem ser obtidos a partir desse que nós estamos estudando que nós estudamos desenvolvemos nesse trabalho. Agora, falando sobre como foi incorporada a fração de cura as co-variáveis na fração de cura do modelo proposto Então, nós consideramos a função logística em que P0 aqui seria a proporção de cura e aí nós temos o nosso vetor de coeficientes desconhecidos os regressores desconhecidos e as co-variáveis e aí nós temos que a proporção de cura em termos das co-variáveis é dada por essa expressão 6 e o nosso vetor de parâmetros a serem estimados esse daqui em que nós consideramos censura não informativa e a expressão da função de verossimilhança é uma expressão que não é tão vamos dizer assim não é tão atraente por conta que é uma expressão muito grande mas ela se dá através dessa forma em que aqui nós temos que variar o tamanho amostral e a quantidade de partições que nós estamos considerando para poder nós conseguimos obter as estimativas dos parâmetros do modelo e aí vocês podem perguntar ah professor então no caso vocês além de estimar os parâmetros vocês tem que por exemplo definir a quantidade de partições que vocês vão analisar exatamente e aí como é que vocês escolheram essa quantidade de partições então para escolher essa quantidade de partições nós podemos nós fixamos por exemplo um j criamos um grid de valores para esse j e escolhemos o j né aquele que teve o menor a e c por exemplo né mas isso nós fizemos somente por quê porque nós comparamos o modelo proposto com submodelos ou seja modelos encaixados né ou então nós podemos fazer isso através dos testes de hipóteses usuais né mas no nosso caso nós utilizamos o A e C né aí vocês podem perguntar ah mas no caso se eu quisesse se eu quisesse por exemplo comparar com algum outro modelo que não seja encaixado com o modelo NBPPL é possível fazer isso sim é possível fazer isso e isso pode ser feito através desse teste proposto pelo VONG em 89 e aqui nós falamos um pouco como é obtido a estatística desse teste né como é que esse teste é obtido são obtidos os resultados dele mas no nosso trabalho específico nas duas aplicações nós não comparamos com modelos que fossem não encaixados nós só comparamos o NBPPL com o modelo binomial negativo exponencial por parte né e aí eu vou na figura 3 tem um gráfico né que nós analisamos os valores do A e C desses dois modelos e escolhemos aquele o J que forneceu o menor A e C e coincidentemente coincidentemente não mas o menor A e C foi obtido pelo modelo que nós estamos propondo e aí como eu havia mencionado né nós fizemos a análise de resíduos né análise de resíduos nós utilizamos a o resíduo quantílico né do modelo e a expressão para o resíduo quantílico é essa expressão aqui né e nesse caso nós temos que se o modelo está bem ajustado então os resíduos seguem a distribuição normal padrão né e um ponto importante é a avaliação numérica tá o modelo parece complexo né então é importante saber como é que como é que está o comportamento assintótico dos estimadores dos parâmetros ou seja se a medida que o tamanho amostral aumenta o viés por exemplo a variância vai tendendo para zero vai decaindo e tudo né então é importante fazer isso que nós fizemos no nosso artigo só existe uma tabela com os resultados da simulação mas no material suplementar existem todos os outros resultados relativos à simulação que nós consideramos por quê? porque nós consideramos diversas distribuições para comparar com a PPE né consideramos a Weibo reparamentizada pela média a gama reparamentizada pela média consideramos a Birbon Saudios reparamentizada pela média e se eu não estiver enganado se eu não estiver enganado foram essas três mas no artigo só nós só apresentamos uma tabela porque os demais as demais se não o artigo ia ficar enorme nós foi foi incorporado no material suplementar e como aí vocês podem perguntar mas no caso por exemplo a Weibo reparamentizada pela média a gama reparamentizada pela média elas têm uma forma funcional diferente para a função de variância e aí nós tentamos escrever essa forma funcional para gerar os dados de uma forma que ficasse parecida para todos esses modelos que nós estamos utilizando como comparação para poder comparar com a proposta e além disso nós incorporamos três covariáveis e a proporção dessas três covariáveis Bernoulli e a proporção de sucesso de cada uma dessas covariáveis Bernoulli nós consideramos a partir do que nós observamos nos dados da leucemia para ajudar na questão da simulação e aí foram 0.76 0.72 e 0.23 para nós termos vamos dizer assim vamos tentar simular a partir do que ocorre no conjunto de dados reais e por isso que nós consideramos essas covariáveis aqui que aí nós temos três covariáveis também e aí por isso que nós utilizamos a Bernoulli com essas três proporções de sucesso e as covariáveis beta 0 o vetor de covariáveis beta 0 1 beta 1 beta 2 beta 3 que é o parâmetro da distribuição binomial negativa e pi que é a proporção de curados é obtida através da equação 6 quando nós consideramos covariáveis e aí como é que nós geramos os nossos dados bem como as causas competitivas são binomial negativa então nós geramos binomial negativa se m for 0 então o tempo de falha tende para infinito se m for maior que 0 nós zeramos aqui a variável de interesse o tempo de censura foi considerado a partir de um uniforme foi gerado a partir de um uniforme de 0 a c em que esse c nós definimos como sendo igual a 15 e nós aplicamos o modelo NBPPE com um número fixo de partições J e baseado nos quantias amostrais obtidos a partir de 1 sobre J e tal até J menos 1 sobre J e aí nós fixamos os valores para os coeficientes dos regressores para poder simular aí vocês vão perguntar como foi como foi que vocês definiram esses valores bem como nós tínhamos o banco de dados reais nós obtivemos as estimativas do conjunto de dados reais e aí definimos isso para para poder gerar o cenário das simulações em que nós isso para os coeficientes aqui dos regressores consideramos três valores distintos do parâmetro Q da binomial negativa três tamanhos amostrais e dois pares referente a a questão da da média e da variância esses daqui são especificamente da Wable porque esse resultado que está no no texto é da Wable consideramos três valores distintos para partições os três cinco e dez e fazendo essa combinação nós temos um total de 216 casos por exemplo e cada um deles nós replicamos ou seja o número de réplicas mil vezes e aí obtivemos essas estimativas de acordo com o nosso estudo de simulação nós obtivemos o viés a raiz quadrada do equadático médio desde o padrão a probabilidade de cobertura e de acordo com os resultados nós temos que todos os estimadores obtidos são consistentes para amostras finitas ou seja à medida que eu aumento o tamanho da amostra os valores vão ficando próximos aos valores verdadeiros um outro ponto importante é que valores elevados para o número de partição não necessariamente vai produzir resultados melhores por exemplo em relação ao viés o viés dos estimadores quando nós tínhamos por exemplo três partições foi menor do que por exemplo quando nós consideramos dez partições em diversos casos e como eu já havia mencionado nesse nosso trabalho nós utilizamos o A e C para poder tentar encontrar o valor do número de partições no caso da aplicação para dados tanto os dados de melanoma quanto os dados da leucemia os dados de melanoma está no texto do artigo eu não trouxe na apresentação mas eu posso quem quiser eu posso passar o link do artigo e tal e aí vocês verificam esses resultados lá aqui é o resultado é a tabela com os resultados de simulação em que como mencionei os estimadores de todos os parâmetros são consistentes aqui o primeiro par que foi considerado para a questão da da variância da média da variância os valores fixados para o parâmetro da binomial negativa e as probabilidades de cobertura do que foram tão perto dos níveis nominais e agora vamos para a aplicação como eu já mencionei no início através do exemplo de dados médicos que motivou o nosso trabalho nós temos os dados de leucemia e eu já havia mencionado que são 2.279 pacientes e pacientes que foram acometidos foram diagnosticados com leucemia e vieram a fazer transplante pela Sociedade Europeia de Transplante de Medula Óssea e nesse período de 1985 a 1998 como vocês como eu já mencionei a figura 1 que apresenta a curva de Kaplan Meia para esse banco de dados em todos os casos nós observamos que a função de sobrevivência ela fica num platô bem acima do zero ou seja ela não tende para zero e nesse contexto nós temos um indicativo de indivíduos curados isso reflete por exemplo um ponto importante no sentido do transplante de Medula Óssea do que faz com que o indivíduo tenha um tempo de sobrevida maior por exemplo e isso a partir das estimativas que eu vou apresentar daqui a pouco as estimativas nós temos que o valor da proporção de cura dos pacientes sem proflaxia foi maior do que com proflaxia que era o esperado e sem incompatibilidade de gênero também e sem transplante também a fração de cura foi menor do que quando fez transplante além disso nós observamos que pacientes que fizeram transplante por exemplo nesse primeiro período ele tem uma sobrevida tem uma taxa de cura um pouco menor do que pacientes que fizeram transplante nesse período ou seja de 1990 a 1998 e nós acreditamos que isso é devido aos avanços da medicina no sentido tanto da realização da cirurgia quanto também da recuperação dos pacientes e como eu mencionei nós consideramos a comparação do modelo binomial negativo exponencial por parte e a nossa proposta modelo binomial negativo potência exponencial por parte em que nós fixamos um grito de valores do tamanho de partições de 1 a 30 e o tempo em cada partição foi gerado de acordo com como é descrito na seção 3 do nosso paper do nosso trabalho e aqui nós temos o gráfico dos AICs para os dois modelos que nós comparamos em que o menor AIC foi observado quando nós temos o modelo NB PPE com o tamanho de partição igual a 16 e esse foi o valor de J escolhido para poder obter as estimativas dos demais parâmetros do modelo e aqui nós temos todas as estimativas as estimativas de todos os parâmetros do modelo aqui dos regressores aqui do parâmetro da exponencial potência por parte da binomial negativa e cada um dos das estimativas do parâmetro da exponencial em cada uma das partições porque nós temos 16 partições então nós vamos ter 16 parâmetros que refletem o parâmetro da exponencial em cada uma das partições na figura 4 que é essa figura aqui nós apresentamos o gráfico dos resíduos quantílicos como eu havia mencionado o resíduo quantílico se o modelo utilizado é adequado então há uma boa concordância entre os quantitos teóricos e os quantitos empíricos é o que nós podemos ver aqui isso considerando estimando o NB PPE dado que nós temos 16 partições e após estimar o modelo e fazer a análise de resíduos agora nós vamos para a parte da análise de diagnóstico em que nós consideramos medida de influência local através de duas perturbações de casos dois tipos de perturbação perturbação de casos perturbação na variável resposta a partir dessa análise nós encontramos que foi indicado que a observação 1349 que nós veremos na figura 5 foi potencialmente influente é possível potencialmente influente essa observação refere-se a um paciente que fez transplante né e tem incompatibilidade de gênero e realizou esse transplante no período de 90 de 1990 a 1998 não sabemos o ano exato mas ele realizou nesse período aqui o transplante é interessante destacar que esse paciente aqui possui um dos tempos de sobrevida menores em relação a todos os outros que são observados nesse conjunto de dados possivelmente pode ser isso pode ser isso o que fez com que ele tivesse essa medida aqui elevada em termos da medida de influência local para que possivelmente fosse ou não potencialmente influente e aqui nós temos a figura que apresenta os dois tipos de perturbação perturbação de caso então através dessa medida de influência global a partir da perturbação de caso nós não temos a indicação de nenhuma observação potencialmente influente já quando nós analisamos a perturbação na variável resposta daí é indicada a observação 1349 como potencialmente influente então dado que nós temos que essa observação foi indicada como potencialmente influente então o que nós podemos fazer nós vamos reestimar o nosso modelo eu não coloquei aqui a expressão de como é que é obtido a mudança relativa mas tem isso no texto também do artigo e aí nós reestimamos o modelo sem essa observação e quando nós reestimamos o modelo sem essa observação nós verificamos que a interpretação da significância dos regressores ela não mudou então essa observação apesar de ela ter um valor elevado aqui comparado com os demais nesse tipo de perturbação então ela não é tão influente quanto parece por quê? porque ela não mudou a interpretação dos coeficientes e isso é um ponto importante no sentido que o nosso modelo vamos dizer assim foi robusto nesse caso aqui especificamente supondo que o modelo mudasse a significância aí nós teríamos que tentar analisar de uma outra forma e aí nesse caso nessa tabela 3 nós não colocamos as estimativas dos 16 lambdas ou seja de cada um dos lambdas para as 16 partição e colocamos apenas a mudança relativa relativas e o e a estimativa do desvio padrão das mudanças relativas de cada um dos coeficientes dos regressores aqui e esses valores tanto a mudança relativa quanto a mudança relativa no erro estimado foi menor que 2% e 1,5% né então aqui como nós temos aqui esses são os resultados e um outro ponto importante é que nós obtivemos a estimativa da fração de cura para alguns algumas combinações relativas a proflaxia e ano proflaxia e transplante incompatibilidade de gênero e por exemplo o ano de realização da cirurgia e comparamos com a proporção de cura obtida através do estimador de Kaplan-Mea em cada uma dessas combinações então aqui nós temos a tabela 4 a proporção de cura estimada via Kaplan-Mea e a proporção de cura estimada através do modelo nós podemos ver aqui em geral os valores são próximos a proporção de cura para cada uma dessas combinações não fez proflaxia não fez a cirurgia nesse período e não tem compatibilidade de gênero nós tivemos um total de 283 observações via Kaplan-Mea essa proporção de cura foi 0.54 ajustando através do modelo NB-PPE 0.50 e todas as demais combinações aqui em que essa coluna representa a estimativa da proporção de cura via Kaplan-Mea e aqui a obtida através do modelo proposto e uma outra análise que nós fizemos para essa aplicação especificamente porque foi uma foi uma das dos pedidos dos revisores é que nós fizéssemos uma figura que representasse a função de risco populacional para diferentes perfis desses dados de leucemia considerando por exemplo no caso as 16 partições e aí a partir dessa figura nós observamos que o comportamento da função de risco é não monótono não unimodal o que justifica o uso por exemplo do modelo por parte no caso a distribuição potência exponencial por parte que é essa figura aqui que ela surgiu ela foi inserida porque quando nós submetemos o trabalho ela não tinha sido inserida inicialmente mas aí através de uma das recomendações dos revisores nós fizemos isso né e tivemos a felicidade de saber que o nosso trabalho tinha sido aceito o revisor gostou bastante dessa figura aqui porque aparentemente foi de encontro ao que ele achava que ia acontecer então e nós ficamos felizes por causa que o trabalho foi aceito na estatística na estatística e médica que é uma importante revista da área da estatística e aqui algumas conclusões né é que nós podemos tirar a partir do desenvolvimento do nosso trabalho que é que o modelo né é flexível no sentido de que acomoda diversas formas para a função de risco além da crescente e decrescente constante monótono e não monótono o modelo possui 14 casos particulares né através da figura 2 como eu apresentei para vocês né no estudo de simulação nós verificamos que o comportamento dos estimadores de máxima verossimilhança está de acordo com o esperado né ou seja consistente à medida que nós aumentamos o tamanho amostral o viés vai tendendo para zero a raiz quadrada do erro quadratico médio também tende para zero né e isso é o comportamento que nós esperávamos a relevância prática né porque o modelo pode ser aplicado em dados médicos né e pode ser feito também análise diagnóstico influência né para esse tipo de dados e um ponto importante é que isso também né eu lembro que um dos revisores pediu para a gente tentar fechar não somente para essa aplicação mas como para outro o que a gente poderia dar um indicativo a partir dos resultados das análises tanto dos dados de melanoma quanto dos dados de leucemia que por exemplo como eu só apresentei do leucemia então eu vou comentar somente sobre a questão da leucemia né o prognóstico os resultados sugerem né que o prognóstico de leucemia foi melhor para pacientes sem proflaxia e sem incompatibilidade de gênero mas é análises né complementares possam devem ser conduzidas para para poder vamos dizer assim confirmar essa conclusão que nós nós tivemos a partir desse conjunto de dados né e é isso basicamente para esses dados né mas para os dados de melanoma nós eu não lembro exatamente quais foram as conclusões que nós tivemos mas para os dados de leucemia foi essa né e aqui as referências principais né eu comento que eu listo aqui mas no paper tem bastante referências né e claro agora com um convite para vocês virem conhecer Manaus né apesar de Manaus ter sido vamos dizer assim uma das cidades onde teve o maior número de casos de covid como vocês bem sabem mas é uma cidade que tem bastante coisas para fazer é uma cidade bastante atrativa e aí eu tento motivá-los a vir conhecer né primeiramente através da sua culinária né como vocês devem saber Manaus as cidades da região nossa não somente Manaus me refiro a Manaus porque eu moro aqui mas o pessoal gosta muito de peixe e aqui nessa imagem aqui à esquerda nós temos o que é chamado de pirarucu de casaca eu não sei de onde surgiu esse nome eu só sei que o nome é assim que é feito com pirarucu né e vários outros ingredientes banana frita entre outras coisas aqui é a caldeirada de tambaqui né aqui vocês podem ver o tambaqui né então quem gosta de peixe certamente vai gostar de vir visitar Manaus para comer os diversos tipos de peixe que aqui existem um outro um outro um outro típica é o tacacá né que é camarão jambu folhas de jambu que ela deixa um gosto parece de dormência na boca eu não provei porque eu não gosto de peixe nem de camarão então eu não sei eu só sei o que o pessoal fala que sente quando come e aqui é o um tambaqui também assado claro se vocês quiserem conhecer outros locais não somente comida né porque é importante visitar lugares interessantes aqui nós temos o teatro Amazonas que tem toda uma história a construção começou em 1890 não lembro certo museu da Amazônia tem aqui a Arena da Amazônia e claro para aqueles que gostam de correr né tem a avenida Ponta Negra em que aqui vocês podem visualizar o Rio Negro né e é um dos pontos turísticos aqui da cidade para aqueles que são aventureiros né e gostam de cachoeiras escalar montanhas ou visitar grutas ou algo do tipo existe existe uma cidade vizinha né acho que fica mais ou menos 100 quilômetros de Manaus chamada de Presidente Figueiredo que tem todos esses atrativos para quem gosta do ecoturismo né e claro vocês podem também conhecer a UFAM né que é uma foto da entrada principal da UFAM né da Universidade Federal do Amazonas tem uma área imensa e a maior parte verde essa foto aqui não dá para verificar como como é tão verde assim porque não é uma foto aérea mas claro se vocês decidirem vir morar em Manaus e quiserem fazer parte do programa de pós-graduação em matemática nós temos o programa de pós-graduação em matemática em nível de mestrado UFAM que é somente da UFAM e temos o programa de doutorado em matemática que é um programa de doutorado em associação ampla entre as duas universidades UFAM e UFAM a área de concentração em estatística no mestrado foi criada desde existe desde 2006 a do doutorado desde 2018 as linhas né de pesquisas são essas análise sobre eventos estatística parcial e modelo de regressão modelo dinâmico e aqui nós temos alguns os professores que fazem parte do programa e pessoal é isso obrigado aí a todos espero que não tenha falado muito rápido ou algo do tipo e que vocês tenham conseguido entender a ideia do trabalho é isso legal Jeremias eu particularmente não conheço a região norte mas tenho muita vontade de conhecer curiosidade em provar os pratos típicos aí da região fiquei com água na boca aqui de ver essas fotografias mas quanto a a sua apresentação meus parabéns achei excelente parabéns também a você aos coautores pelo excelente trabalho realizado conseguiram publicar numa revista grande importância então estão todos de parabéns agora a gente vai passar então para as perguntas aqui dos que estão presentes o pessoal já está dando os parabéns o Alex que também é da região a Suede também no nosso programa a gente parabenizando e o Miro o Valdemiro quer fazer uma pergunta fica à vontade Miro boa tarde você está conseguindo ouvir aí Jeremias sim pode falar primeiramente parabéns pelo trabalho achei bem interessante que vocês estão propondo fiquei aqui com algumas dúvidas também a internet aqui também deu algum problema não sei se você falou enfim a primeira é o seguinte Jeremias em que situação de um determinado conjunto de dados eu vou ver que esse conjunto de dados dá mais indícios para utilizar a espécie a exponencial por partes do que é uma distribuição usual né aí você falou sobre a função de risco a gente costuma utilizar mais o TTPOT tal se eu usar o TTPOT ele já consigo mudar essa informação para utilizar a exponencial por partes né será que tem como comparar essa exponencial por partes e com a distribuição usual em que situação é melhor ou não fiquei em dúvida então aí tem eu também você quer que eu já pergunte todas ou você acha que pode falar e aí depois eu não sei se vocês estão ouvindo um barulho aqui em cima né então peço até desculpa pode pode fazer outra pergunta que aí eu tento responder em relação às qual variáveis que você incluiu no seu modelo de longa duração fiquei em dúvida em qual foi o parâmetro que você colocou fiquei em dúvida quantos parâmetros tem essa distribuição que você está propondo você tem duas da binomial negativa né que está relacionado com com a parte da distribuição discreta que está relacionada à da sua predispeção mas em relação a contínua qual foi qual foi quais são os parâmetros e qual foi as co variáveis que você incluiu quais parâmetros eu fiquei em dúvida nisso também e qual foi o parâmetro que você escolheu para incluir essas co variáveis entendeu para você gerar essa a proporção de curados eu fiquei em dúvida nisso também em relação ao resíduo vocês tentam ter utilizado no hipote para ver se 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 né que na literatura eles indicam também né quando você utiliza modelos de longa duração você utiliza o long plot eu fiquei em dúvida em relação a essas três coisas em relação a simulação também foi muito complicado em relação a essa quantidade de parâmetros a quantidade de nós para você utilizar essa 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 por parte tá entendi então vou tentar responder aqui é as suas perguntas no caso em relação a você perguntou inicialmente sobre comparar exponencial usual com exponencial por parte é como eu tentei motivar no início do da apresentação se vocês olharem aqui de fato a gente pode obter a função de risco usando o TT plot né a empírica mas aqui nós utilizamos a mesma ideia do Figo e Zeller quando eles quando eles quando eles a partir desses conjuntos de dados que eles analisaram eles observaram essas mudanças aqui na função de sobrevivência na curva de sobrevivência e essa foi a nós continuamos com a mesma analogia entendeu essa caidinha né que a gente enxerga no fator né isso isso nós não fizemos nós não fizemos TT plot ou algo do tipo nós nós analisamos a ideia e aí como eles tinham analisado dessa forma nós nós seguimos só que aí no caso qual foi a sua outra pergunta em relação às co-variáveis né em relação às co-variáveis é esse banco de dados ele está no ERG tem várias co-variáveis eu não lembro ao certo né esse trabalho nós começamos a fazer em 2019 e eu não lembro ao certo o que foi que nos levou a a escolher essas três co-variáveis né porque assim quando eu comecei quando eu entrei nesse projeto o projeto já estava em andamento né eu fui fazer uma visita lá no Chile a professora Yolanda me convidou e ela perguntou eu disse não podemos fazer sim e aí mas eu não lembro não sei te responder por que que nós utilizamos essas co-variáveis aqui eu acho se eu não estiver enganado foi justamente porque as que indicava essa essa caidinha essas mudanças aqui na função na curva de sobrevivência certo mas eu desculpa atrapalhar mas eu estava falando na questão da criação do modelo entendeu não a relação do conjunto de dados reais mas assim na hora de você colocar os parâmetros para fazer a estimação né qual foi a em que qual foi a você colocou em quais parâmetros essas co-variáveis eu fiquei em dúvida entendeu não na verdade essas co-variáveis nós não colocamos no parâmetro do da distribuição ppe nós colocamos na fração de cura somente entendeu aqui ó aqui ó na proporção de cura e a proporção de cura se vocês olharem aqui ela entra no caso é o teta né a partir do teta então ela entra aqui ela não entra ela não entra no no na nisso aqui deixa eu só verificar uma pergunta aqui que eu acho que é do professor Josemar que ele perguntou é só um momento qual foi a motivação de utilizar o modelo do tipo power da exponencial por parte bem professor obrigado pela pergunta né assim quem quando eu como eu mencionei ainda há pouco quando eu entrei no projeto o projeto já tinha sido feito algumas coisas né eu participei mais da parte da análise de dados da aplicação e aí eu não sei exatamente o que motivou a Yolanda e o Diego a escolher essa essa distribuição aqui né acredito eu que foi justamente para tentar analisar um caso prático no sentido do contexto de sobrevivência né da distribuição do artigo deles de 2018 acredito eu e por que J igual a 30 na aplicação bem não é que J foi igual a 30 é que nós consideramos um grid de valores é para tentar escolher a partir do AIC o o o J que o modelo que nós tivéssemos o menor AIC para um determinado J e a partir disso estimar os demais modelos eu não lembro exatamente porque nós nós consideramos o J igual a 30 acho que foi porque quando nós fizemos a simulação o J não passava de acho que 20 aqui deixa eu ver só a figura aqui se eu consigo encontrar a figura aqui só para e aí nós vamos deixar 30 porque é um valor que que está coerente e não está tão longe aqui do valor que foi escolhido né porque nós fizemos de fato para outros cenários eu acho que nós fizemos até valor J igual a 50 mas sempre deu 16 e aí vamos deixar 30 mesmo e assim ficou não foi algo que a gente definiu assim do nada mas nós fizemos também teste para outros valores de 30 também para que eu tenha conseguido respondê-lo e Valdomira 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 né tudo bem entendi então e as suas outras perguntas quais foram a questão da em relação a simulação foi complicado assim foi foi um pouco demorado né como você viu em algum em algum dos slides a gente até colocou a quantidade de de casos né que nós tivemos que simular né 216 possíveis casos e aí cada um deles nós rodávamos mil réplicas e aí foi um pouco demorado mas nem tanto assim né mas foi um pouco pesado nesse sentido mesmo da simulação porque a gente queria avaliar né cada um dos possíveis combinações de casos e tal e pra ter uma ideia de fato se os estimadores eram consistentes né dos parâmetros era só essas perguntas é consegui explicar muito bem entendi muito obrigado mesmo Janine mais uma vez parabéns pelo seu trabalho obrigado eu nossa quando eu olhei aqui no no chat passou batida mensagem pro senhor Josemar então ele tá aqui ainda na sala peço desculpas professor Josemar fiquei muito contente de vê-lo entrar aqui mas eu achei que a primeira mensagem já fosse a seguinte com os parabéns então quando comecei a fazer a leitura ali então perdão por isso continuando mais alguém tem alguma pergunta algum comentário alguma dúvida que queira tirar só um comentário né que pra mim é uma satisfação muito grande ter o professor Josemar como participante desse seminário a primeira vez que vamos dizer assim que eu vi que eu participei de algum evento relativo a sobrevivência foi em 2011 se eu não estiver enganado ou foi 2012 já tô velho não lembro mais de nada e foi justamente com o professor Josemar lá na UFRN né numa escola de verão que teve né aí e aí isso me motivou e depois eu conversando com a professora Vera né quando fui fazer o doutorado aí nós trabalhamos juntos aí professora Vera e eu é legal tinha até avisado aqui os alunos do nosso programa que pra quem deu aula de sobrevivência recentemente falou ó professor Josemar tá ali na sala é uma grande referência na área foi meu professor então entrem lá então participem muito contente tê-lo aqui professor então continuando aqui com mais perguntas dúvidas alguém alguém quer fazer mais alguma pergunta mais algum comentário vocês chegaram a disponibilizar os códigos criar algum pacote foi pedido incentivar que vocês fez isso tá disponível no eu acho que nós colocamos no artigo se os interessados solicitassem nós podíamos disponibilizar mas a estatística em medicine ela diferentemente do biometrical journal ela ela não pede pra disponibilizar né então aí a gente colocou só uma frase no texto dizendo que os interessados podiam entrar em contato com os autores e tal que nós disponibilizaríamos mas o biometrical journal não eles querem que eles querem que que a pessoa disponibilize eu tive nós tivemos eu o Diego e o Marcelo nós tivemos um artigo aceito no biometrical journal e aí esse script o nosso script tava com um erro e eles testaram e conseguiram perceber esse erro e aí ah não vocês tem que fazer essa mudança aqui e tal e aí foi legal cara eu achei muito legal porque eles fazem teste pra verificar mesmo se os resultados estão batendo eu achei bastante interessante acho que foi de um artigo do ano passado nem lembro mas no estatístico de médicos eles não pediram não só mediante contato com os autores né entendi você disse no artigo eu fiquei interessado lembro que eu fui notificado na época que saiu porque foi bem recente essa publicação eu fui notificado fiquei de conferir depois mas você disse que tem uma outra aplicação a data sobre melanoma isso tem outra aplicação relativa a dados de melanoma aquele um banco de dados que a gente sempre usa com o Vinícius eu acho que até um dos nossos artigos não sei se nós utilizamos no artigo com o Alex esse dados de melanoma agora eu não não estou lembrado se foi você quer perguntar foi conseguido é o que o Vinícius já utiliza já trouxe né isso isso foi tá aqui o Alex tá falando que nós não utilizamos não foi outra tá tô confundindo é porque tem um outro artigo com o Vinícius que nós utilizamos esse banco de dados só que nós utilizamos com outras co-variáveis né diferentes da que nós usamos aqui nesse artigo deixa eu até ver se eu tenho um artigo aqui só pra compartilhar aqui com vocês acho que eu tenho né não sei se vocês vão conseguir visualizar mas deixa eu ver é que o artigo é esse aqui né não sei se dá pra como é que fica quando é melhor tá grande agora tá ótimo quando compartilha a tela né aí a outra aplicação com dados de melanoma né tem outras co-variáveis que nós consideramos né e também era observado aquela mudança brusca que a gente ficava até a nesse nesse nem tanto né no 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 do do leucemia fica mais evidente né nesse o que o autor dos revisores pediu pra fazer foi que nós que em geral às vezes nem é feito né nós quando plotamos a curva de Caplanet é com com todos os tempos né e aí nesse pra esse banco de dados os revisores pediram pra nós fazermos duas curvas uma somente dos indivíduos que faleceram devido ao melanoma e a outra com todos os tempos né deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui se aqui a a parte da aplicação né com dados do melanoma né dos coletados mais recentemente né entre 2000 e 2014 isso né são dados mais recentes né o outro nem tanto mas nós fizemos essas duas aplicações aqui né e aí tivemos a felicidade de ter esse trabalho aceito nessa revista que é bastante interessante né com certeza parabéns novamente Jeremias a vocês os co-autores é então queria saber se mais alguém tem alguma pergunta um comentário nenhuma dúvida acho que a apresentação foi bem clara teve essas perguntas aí bem pertinentes aí feitas pelo professor Josemar pelo Miro ninguém quer perguntar mais nada eu acho que é isso então novamente Jeremias então muito obrigado foi prazer tê-lo aqui então encerrando o é é o nosso essa edição 2021 do nosso ciclo de seminários né então última apresentação do ano então fechando com chave de ouro então uma excelente apresentação e e e obrigado pelo convite pra conhecer Manaus né conhecer a região então pode ter certeza que quando for possível mente eu quero ir pra aí né e o pessoal fala muito bem fazer uma visita aí conhecer também a universidade então o programa pode vir e quando vier é só avisar que a gente nós seremos é tentaremos apresentar o melhor da cidade pra vocês então eu que agradeço cara o convite né pra mim tá muito bom né tá colaborando com vocês apresentando esse trabalho aí que é um trabalho recente né e que que foi aceito numa revista muito boa né agradeço a participação de todos espero que eu tenha conseguido passar a ideia né do que da proposta do trabalho né e é isso Paulo e aí vamos continuar trabalhando né pra fazermos outros trabalhos outros trabalhos em conjunto né com o Alex aí com o Vinicius que sempre tá com tá trabalhando conosco com o Ricardo né então tem muita gente aí pra gente poder trabalhar sim trabalho ideias é o que não falta né tem muitas oportunidades sempre frisei pros alunos aí da disciplina de sobrevivência tem muitas oportunidades né então vale a pena né tem muita muita coisa pra fazer né ainda por fazer né e vale a pena é uma área muito importante né pra desenvolvimento de pesquisas né a gente pode dar grandes contribuições pra área né então é isso então muito obrigado Jeremias e agradeço também o nosso público aqui presente então a participação de todos né as perguntas né os comentários feitos né então é isso então desejo uma boa tarde a todos boa tarde a todos obrigado Paulo e abraço a todos a todos Tchau.